DDD3399111443, o seu recado... Não mandou? Eu não mando mensagem. Não ganha nada? Faz assim não. Mulher, esse coração seu, criatura. Manda mensagem, pra gente divertir. Ou você vai querer só notícia ruim. A vida é bela. Manda. Só uma. 3399111443. Boa tarde, Nico. Sou daqui de... NURC. Você ia ler diferente. Você ia ler Newark. NURC. É próximo a... Nova York. Ou New York. É... Ali nas proximidades, Estados Unidos e América. Boa sexta pra nós. Boa tarde aos nossos amigos de GVzão. Amélia Rosimar. Ô, Amélia, corre lá no Instagram. Você tá acompanhando aí. Siga a TV Leste, o arroba TVLeste.of. E o arroba Nicomédios Feliz. Já que você tá assistindo na fanpage aí, pega o link e manda no grupo dos brasileiros. Tem um grupo lá que chama Jobb Boston. É... Trabalho em Boston. É... Tem uma população... Manda lá, manda lá o link lá no Jobb Boston. Fala assim... O Nico manda um abraço pra todo mundo do grupo. Bom trabalho pra vocês aí. É... E o Pix cantando na alta. Próxima. Boa tarde, Nico. Olha ele lá, dançando. Henrique Niquinho, esse moço lindo que nasceu no dia que meu neto nasceu. Foi uma homenagem do Geverton a ele. Saudade do Geverton. Boa tarde, Nico. O que que eu tô rebolando, Lamonier? Não é não, sou. Você tirou essa foto na hora que eu tô fazendo não sei o que, não sei o que, Grazi? Ah, misericórdia. Eu nunca rebolei. Boa... Olha lá ele, ele todo... Boa tarde, Nico. Estamos ligadinho no VG. Nico, eu também tenho um Nico aqui em casa. Não é só minha mãe que tem, não? Que conversa é essa? Nico, eu também tenho um Nico aqui em casa. Mas o nosso é de Nicolas. Ah, apelidamos de Nico. Por causa de mim, né? Aham, sou a Grazi e falo do Turmalina. Eu falo aqui de Vila Rica. Tamo junto. A família aqui é toda sua fã. Abraço pra mim que domingo fico idosa. Gente do céu, idosa de quantos anos? Obrigado, você sou o Natamil. Abraço pra minha família e pra minha amiga Stephanie e Neymar. Ô, Gabigol, é amiga do menino Ney? Ah, do Neymar lá. Olha lá, abraço pra minha família, pra minha amiga Stephanie e pro menino Ney. Alô, Neymar. Tamo junto. Ô, Grazi, tá me seguindo no Instagram lá, Grazi? Manda o endereço da festa aí que eu vou aí, ó. Próxima. Manda essa foto pra mim que eu vou postar. Volta lá, volta lá, desce. Você tá tenso? Desce, não é? Valber, manda essa foto pra mim que eu vou fechar sexta-feira com essa postagem. E manda a mensagem também que eu vou colocar o arroba da Grazi lá. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra toda a minha família, principalmente pra minha avó, que mora no assentamento de Periquito, Efigênia, André da Silva, Nina. E mandou um beijinho pra vovó. E eu também. Oi, Nico. Meu nome é Elisandra Pereira Matos. Manda um beijo pro meu marido, Camilo Pacheco de Souza. Vai ser apaixonada lá na China, hein, gente? Olha lá. Ó. E ele tava num bloco lá, lá no Porto Seguro, Lamoni. Aqui, ó. No Porto Seguro, bloco aqui, esquentando lá. Oi, Elisandra, um beijo pra ele aí. Seu maridão, Camilo. Seu mulher apaixonada com você, tá? Uma choradeira quando você não tá aí. Próxima! Misericórdia. Olha, nessa casa da Solange aqui não tem arroz e os outros negócios, não, ô. Aqui. Como é que eu sou comendo? Não, esse povo é light. É fitness. Não é... Como é que fala? É light mesmo, né? Soft, light. Macio e leve. Ó. E eles comem só esse negócio aqui? Azeite, suco. É, mas tá colocando sal na comida. Ah, ah, ah. Minha comida é toda equilibrada. Só salada. E põe sal. Nós não vamos poder ir, não. Ah, mas tem arroz lá. Um restinho de arroz aqui, ó. Ah, isso é outra pessoa. Eu quero ficar perto dessa pessoa aqui, ó. Esse pessoal que senta do lado de cá é tudo que é povo aqui. Negócio de corpinho, bicicleta, bike. Desculpa, bike não. Pedal. Eu sou do lado de lá da feijoada. Eu tô indo nessa casa, Solange. Hora do almoço com a melhor companhia. Maridão e balanço geral. Quer apostar que esse prato é o dela aqui, é do maridão? Ou seria o contrário? É, próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pra minha mãe, Anitta. Filho da Anitta? Oi, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pra minha mãe, Anitta. Filho da Anitta? E meu pai, Wilson. Seu programa é nota mil. Ama a sua dancinha? Esther. E eu dancei pra lá e pra cá. Hoje o Gabigol tá me metendo o pé, Gabigol. Dancei seis músicas hoje. É só uma, rapaz. Manda sua mensagem no DDD 33 99 111 14 43.